Ao contrário, por exemplo, da referência à calcadora gráfica, isso não se passa com os computadores. E, por outro lado, a percepção que os professores têm de que o computador pode ser utilizado como uma ferramenta para apoio a aulas expositivas. Ou seja, esta forma de utilizar o computador remete o aluno para um papel ainda mais passivo do que, eventualmente, com aquelas metodologias mais convencionais. Isto cria um bocadinho de confusão e, por vezes, até desmobiliza o professor a utilizar, porque se, de facto, não traz mais valia, é mais de disposição, não dá a pena utilizá-lo. A questão da qualificação dos professores, que, obviamente, relaciona-se com o facto, muitas vezes, de até os cursos superiores ainda não terem integrado nos seus currículos e nos seus planos de estudos as tecnologias, faz com que a qualificação dos professores não equivale exatamente à evolução que as tecnologias têm vindo a sofrer. Portanto, há aqui um desfazamento, por vezes. E, finalmente, e apesar de, atualmente, as escolas já estarem mais bem equipadas ao nível do material informático, ainda existem problemas de ordem prático que, muitas vezes, surgem naquele dia em que se programou utilizar o computador e, por vezes, não é fácil resolver o problema naquele tempo da aula. E, portanto, também desmobilizam o caminho os professores a utilizar. Rapidamente, é um esquema muito conhecido. Portanto, o Ares Lima defende que o ensino da matemática deve sentar um tripé, que é a conceptualização, manipulação, aplicações. Mais ou menos todos conhecemos este tripé e usamos-nos e defendemos-o, não é? Porque é importante que o aluno compreenda bem os conceitos que estuda, desenvolva a manipulação, mas também utilizar as tecnologias para se entalhecer estas ligações e também para aprofundar um bocadinho todos estes componentes. E, portanto, para estudar este problema, ou esta questão da utilização dos computadores, tem vindo a desenvolver alguns projetos na escola onde seleciona. Um deles é o projeto de matemática dinâmica que já terminou, portanto, foi há dois anos, e envolveu, não vou falar muito dele, mas serve só para se perceber que este projeto envolveu duas turmas de sétimo ano, o professor da turma, o professor da disciplina de matemática, e utilizava a aula de estudo acompanhado para, semanalmente, os alunos utilizarem os computadores para construírem e desenvolverem, e já veremos mais a ver como, aplicações computacionais em folha de caldo. Basicamente, era esta a ideia. E esse trabalho era feito semanalmente, na aula de estudo acompanhado que tínhamos e que agora não temos, e durou três anos. Portanto, os alunos iniciaram o projeto no século e terminaram no mono, e, portanto, foram três anos deste tipo de trabalho. No final do mono ano, verificaram-se algumas coisas, e, portanto, todos os alunos, ao qual foi a nossa號 воdagranga, perguntavam-se algumas coisas, mas nos ambas, Влад evidentemente, atuam a aula de as pinturas todos os professores deixaram e não foram choques muitas 7 e 9. Seguiram, sempre, falgam-se de escolhas, os professores, de universitendas, que achava muito, achou muito surpreendente que eles normalmente fogem, não é, vão para outras áreas, portanto eles tinham uma grande motivação para as áreas de matemática e verificou-se que nesse ano, no exame final, houve 10% de vida chica, 15% de vida escolar, nessas duas turmas, contrariando um bocadinho o que se passou das outras, não querendo estabelecer se calhar a relação, porque não conseguimos perceber muito bem, o certo é que sendo no exame o momento em que os alunos têm que aplicar os seus conhecimentos a situações novas, não é, porque isso é realmente o que se passa, estes alunos de facto tiveram uma prestação bastante boa, não é, em termos de visão, e lá em cima estaria o projeto espiral, portanto o projeto espiral é então o projeto que está a ser desenvolvido este ano, neste presente ano eletivo, portanto resultou então de uma candidatura à Fundação Carlos Poulmeia no ano do projeto EMA, que obteve aprovação e por outro lado de financiamento, que é bastante importante, porque pudemos adquirir vários computadores portáteis, e agora, com base ou com o caso de matemática dinâmica, pensámos que o que seria importante era estender agora este tipo de metodologia, este tipo de abordagem ao primeiro e segundo ciclo, portanto anteriormente foi só no terceiro ciclo, agora estendeu-se a todos os ciclos do agrupamento, a equipa de professores alegou-se, e o trabalho desenvolvido nas aulas de matemática, mas no caso do, quer dizer, no último ciclo, no quarto ano, que é onde está a ser desenvolvido, é no espaço da aula, portanto é durante a aula, no segundo ciclo, que é na aula de matemática, no caso do terceiro ciclo, e aproveitando a possibilidade de definir com a matriz particular que este ano saiu, em que já está na aula de matriz particular, o que é no meio e no meio, a uma terapia nova, não é, abriu a oportunidade de criar uma oferta complementar, uma oferta complementar, não é de escola, e nós, na nossa escola, fizemos, criámos uma oferta complementar, chamámos-lhe matik, matik pik, dirigida após oito anos, e uma hora semanal, e nessa hora, o que os alunos fazem, No caso do terceiro ciclo, é exatamente a construção, a utilização da folha de cálculo, essencialmente da folha de cálculo, para a construção de aplicações. E esta abordagem de serem os próprios alunos a fazer e a construir, é igual tanto para o segundo ciclo, também se utiliza a folha de cálculo, e para o primeiro ciclo, que também se utiliza a folha de cálculo, mas não numa ótica de construção, mais de utilização. E para construir, os alunos utilizam o GeoGebra. Os objetivos concretos do projeto espiral é envolver os alunos na construção de aplicações de pontos racionais em Excel, tendo em mente que, quando os alunos constroem essas aplicações, estão a utilizar e estão a rever os conceitos matemáticos que estudaram. Portanto, basicamente, a ideia é, com os conhecimentos que eles têm, muitas vezes que foram dados ou na aula passada, ou na semana passada, ou mesmo no ano anterior, a ideia é eles utilizarem todo o seu conhecimento matemático e pô-lo ao serviço da construção de uma aplicação. Por outro lado, implementar uma estrutura de trabalho em rede, que, portanto, o significado é que eles normalmente realizam trabalhos, enviam os trabalhos para os professores, os trabalhos, os professores fazem o uso de serviço, e não tem contra as palavras da engenheira Teresa, que a dada altura diz que, Bom, o meu filho não estava a perceber muito bem, ou não estava a conseguir a tabuada, não é? E, em casa, o meu marido é informático e fez um programa para ele desenvolver a tabuada. Aqui, claro que nós não temos em casa todos os dias informáticos, não é? E, portanto, não conseguimos dizer vou fazer um programa para esta situação, ou para a outra, ou para a outra. E aqui, a ideia é que isso aconteça utilizando uma folha de calco. Portanto, a folha de calco permite fazer isso, um pouco. O primeiro, agora vou mostrar alguns exemplos do que tem tudo a ser feito. Este primeiro exemplo foi desenvolvido no primeiro ciclo, no quarto ano. Foi o último trabalho do segundo período. Portanto, nesta altura eles já tinham alguma destreza na utilização do geogébra. Bastante destreza até. Já tinham utilizado durante dois períodos. Depois, portanto, a ideia é que eles semanalmente, e por vezes quinzenalmente, às vezes todas as semanas, depois de quinze em quize dias, levam o magalhães para a escola. Usamos também os portáteis, porque não chegam, por vezes, e eles abrem o geogébra, o geogébra está em branco, e eles têm que construir este menino. Antes, já tinham desenvolvido uma série de trabalhos, já tinham feito um relógio, já tinham estudado as desautrias, e construído frisos, uma série de coisas. Mas este foi o último, e que eu tenho aqui. Portanto, A ideia é esta. E, portanto, o que acontece é que, quando o aluno do geogébra está em branco, tem que construir esta aplicação. Tem que, primeiro, desenhar o triângulo, aplicar o conceito de rotação, descobrir o centro, indicar o ângulo, indicar ao título do ângulo, o sentido de que tem que fazer isto tudo. Para visualizar o movimento, tem que definir uma variável. Claro que nós não vamos dar este nome de variável, mas a ideia é definir uma variável entre 0 e 360 graus, fazer a animação, e o espaço volta ali, e consegue-se visualizar este movimento. Aqui, então, não vou perder muito tempo. Portanto, aqui, são quatro aplicações que, para desenvolver o calco mental, basicamente, só ver esta. Portanto, a ideia é que, isto é feito, todas estas aplicações são feitas no Excel. O Excel tem dois ou três, para este efeito, tem dois ou três comandos muito elementares, que é o Random, que é RND, e Int, que é a parte inteira, e que nós clicarmos neste botão, vamos colocando naquelas caixinhas os números aleatoriamente, e as pessoas podem desenvolver vários tipos de construções adequadas, vários tipos de aplicações adequadas a cada situação. como estamos no próprio, não é? Portanto, no caso do terceiro ciclo, no caso do terceiro ciclo, para não se ver a aplicação toda, isto foi uma aplicação construída pelos alunos, que tem aqui em cima, Portanto, a ideia é que eu vario o comprimento do lado do quadrado, e vejo o quadrado aumentar e diminuir, e do lado direito os gráficos da direção da área e do perímetro, em função do comprimento do lado do quadrado, e os alunos percebem da relação linear, no caso do perímetro, e no caso da área, não. Claro que este tipo de aplicações pode existir, não é? Disponível, mas a ideia é que eles têm que construir. Portanto, a primeira coisa que tem que fazer é inserir numa célula a variável do lado, pronto, e a partir daí toda a construção depende dessa célula, ou seja, nesta tabela, temos, nesta tabelinha, temos as coordenadas dos vértices do quadrado, depois temos aqui aqueles que eles têm que introduzir, claro que aqui, no caso do 3,6, eles não introduzem 3,6, introduzem a célula, o valor que está na célula que não se vê ali, mas que está acima, depois temos o perímetro que também tem que introduzir a expressão, a área igual, ou seja, em todo o processo de construção, em todo o processo de construção, eles têm que ir buscar os conhecimentos matemáticos, depois constroem o quadrado, os gráficos, e depois, no fim, claro, que exploram a aplicação, mas a ideia é eles construírem sempre, a partir, neste caso, da folha de calco, em branco. Me imagino como com aquela ideia da programação ser bastante importante. Se calhar, só mais este exemplo, que é, embora não esteja no âmbito do projeto de espiral, portanto, o projeto de espiral está mesmo direcionado para o primeiro, segundo e terceiro ciclos, mas também contempla o fundo, estender este projeto ao secundário e ao superior, e é possível, neste caso, portanto, aqui, neste caso, a ideia, portanto, desafio também é construir a circunferência, dado o ramo, e aqui temos a possibilidade de variar as coordenadas do centro da circunferência e o raio. É claro que uma circunferência num programa de geometria é automático, não é? Portanto, a ideia aqui é que o facto do Excel não ter as ferramentas de geometria faz com que sejam necessários alunos fazerem um trabalho de formalização matemática muito grande e perceberem as equações envolvidas, os parâmetros, escreverem a equação em ordem a Y, perceber que há ali, que na realidade o traçado corresponde a todas as funções e conferências, quando se resolve a equação em ordem a Y, portanto, há toda uma mobilização dos conhecimentos e envolva as conclusões, vou passar a este, este espaço, as conclusões rapidamente só para dizer, de facto, estes módulos, estes pequenos programas existem disponíveis, mas a mais-valia está quando o aluno os constrói e faz o que no conselho matemático. Peço desculpa. Agradeço mais uma vez também. Como digo, estávamos com os finais para a gente, temos de marcar um bocadinho de rir, porque é, é terrível, porque elas são todas interessantes, nós estamos com certeza a viver mais, mas temos de seguir.